Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, 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 tudo ótimo. O vídeo de hoje é vídeo de mastigação, eu aqui eu vou ter um sanduíche de somente recheio, eu que fiz, mas eu vi no YouTube, aí aqui temos peicô, tomate, pimentão, queijo e os empanados. E também vamos comer colom, tá bom? E pra acompanhar hoje será uma água com gás. Revitar um pouquinho de refrigerante, né? Então vamos lá. E aqui nesse cobre eu esprei me levantar. Aproveitar que tá calor também, né? Então bora comer. Espero que tenha ficado gostoso. Tchau. 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 Me conta se aí na cidade de vocês Tava sem calor também Gente, ficou muito gostoso fazer em casa Eu recomendo Hoje vai ter barulho de cachorro Mais que o normal carro, moto Porque esse vídeo eu tô gravando mais cedo Porque eu achei muito pesado mesmo Pra comer a mais antes de madrugada Tá bom? Eu espero que não incomodem vocês Tchau 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 super recomendo fazer em casa 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E assim ficou pronto. Gente, eu achei que ia conseguir comer o gulão, mas eu não vou conseguir. Mas eu acho que ia conseguir comer o gulão. E eu aconselho muito vocês fazerem em casa. Vocês vão gostar bastante. Eu usei pimentão, tomate, uma fatia de bacon, moçarela e só dois empanadas. Ficou super gostoso. Aí você vai imaginar, só quem gostar, coloca ketchup, barbecue, cebola. Deve ficar muito bom. Vou finalizando aqui, bebê Lu. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!